Auxa, auxa, boa tarde, abroço do terreirão Diretamente de Pimenta Coelho, o Tchanahui Cuchibá vai cantar sua canção Que foi composta aí de Santa Rosa do Coruí, do terreirão do Naximá Agradeço aí o meu tio Naximá, o Zael Asqueta e do grupo Tchanahui Os pesquisadores favoritos, qual é o meu grande abraço aí pros violeiros Os violeiros do grupo Tchanahuiá, Nui e o Tchanacen aí Na-na-na-na-na-na-na Amém. 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 Amém.